Há tempo pra todo propósito debaixo dos céus, Eclesiastes fala, olha, há tempo de guerra e tempo de paz, e as vezes a gente confunde o evangelho como se o evangelho tornasse a gente passivo, entenda isso, ser um pacificador não significa ser passivo, muitas vezes o teu posicionamento vai incomodar o sistema, o posicionamento de Jesus incomodou os religiosos, o posicionamento de Jesus incomoda pessoas até hoje, porque a graça não faz sentido segundo a nossa lógica, mas a palavra está dizendo, olha, há tempo de paz e há tempo de guerra, entenda isso em nome de Jesus, o problema é que as vezes quando a época a gente está descansando, a gente está guerreando, e quando Deus fala, se posiciona porque tem uma batalha vindo, a gente quer descansar, você quer um exemplo claro? Eu vou falar sobre Jesus e seus discípulos, eu não vou falar sobre qualquer um, eu vou falar sobre o verbo que se fez carne e os homens que caminharam ao lado dele, olha o que a palavra diz pra mim e pra você, eles estão numa tempestade, e a Bíblia diz que Jesus está dormindo no barco, olha que louco isso, e os discípulos estão angustiados, aí eles começam a ficar desesperados e vão lá e acordam Jesus e falam, mestre, você não se preocupa que a gente morra, você não está nem aí para o que está acontecendo, por que Jesus não estava desesperado? Porque Jesus sabia que o propósito pelo qual ele se fez carne era morrer numa cruz, a Bíblia falava a respeito disso, a palavra falava a respeito disso, maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro, Jesus está no meio de uma tempestade, e eu imagino, é só uma analogia ok, imagino Jesus pensando assim, cara, eu não vou morrer afogado, meu pai disse que eu vou ser crucificado, então não tem porque temer a tempestade, entenda isso, sabe onde eu quero chegar? Quando você sabe o futuro que Deus preparou para você, você não fica angustiado durante o percurso, Jesus ele fala, não estava na história que meu pai disse para mim, eu não ouvi do meu pai, que eu morreria afogado, então não é esse má revolto que vai me afogar, preste atenção nisso, Jesus está dormindo, os discípulos estão angustiados, aí lá na frente, Jesus está no jardim, está próximo de ser crucificado, a Bíblia diz que ele está angustiado, a Bíblia diz que ele está sentindo uma angústia mortal, os poros dele estão fazendo com que sangue saia dos poros, aí Jesus chega para os discípulos e fala, ei, agora é tempo de guerrear, é tempo de posicionar, eu preciso de vocês comigo, eu estou sentindo uma angústia mortal, eu estou preocupado porque vai vir um cálice com todo o julgamento de Deus sobre a criação e eu vou tomar esse cálice, e aquele que nunca cometeu pecado, vai se tornar pecado, eu não sei o que, eu estou angustiado, ora comigo, batalha comigo, se posiciona comigo, sabe o que acontece? Quando Jesus volta, eles estão dormindo, e se a gente parar para perceber irmão, inúmeras etapas da nossa vida, a gente está sofrendo exatamente por isso, a gente está descansando em momentos de guerrear, e a gente está guerreando, socando o vento em momentos de descansar, você acabou de viver um milagre, Deus está falando, ei, usufru do milagre, celebre o milagre, a gente está preocupado de comparar com o que Deus está fazendo na vida de outros, a gente está preocupado em medir o ministério de outros, entenda isso, o nome de Jesus, há tempos de guerrear, mas há tempos de celebrar as vitórias que teve, há tempos de dividir exposto de guerra, a gente lê sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, sabe quando Davi cai? Olha que interessante, está lá em 2 Samuel 11,1, era primavera, tempo em que os reis iam à guerra, Davi resolveu ficar no palácio, preste atenção nisso no nome de Jesus, porquê que Davi caiu? Porque no momento que deveria guerrear, resolveu descansar, e quando ele abaixa as suas armas, e abaixa a sua guarda, o diabo tem sempre algo preparado para te oferecer.